O atendimento em unidades básicas específicas para síndromes gripais tem ajudado a desafogar os hospitais aqui da capital. São quatro BS que fazem o atendimento de pacientes com gripes e com suspeita da covid-19. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as quatro unidades básicas de saúde de Aracaju, com atendimento exclusivo para casos de síndrome gripal, já receberam mais de 143 mil pacientes. As unidades funcionam diariamente das sete da manhã às seis horas da noite. Quem chega passa por avaliação e faz o teste RT-PCR. São 12 horas de plantão, funcionam de domingo a domingo e estão lá para atender aquelas pessoas que apresentarem qualquer tipo de sintoma gripal, que ou que tenham tido contato, que não apresentem sintomas, mas que tenham tido contato com pessoas confirmadas. Então elas podem se dirigir às unidades, elas serão atendidas pelos profissionais de enfermagem, pelos profissionais médicos e serão orientados. A partir daí elas serão testadas e aqueles que tiverem seus resultados positivos também serão monitorados através do nosso sistema de monitorajur. O trabalho realizado nas unidades de atendimento exclusivo para pacientes com síndrome gripal tem sido importante para desafogar o fluxo nos hospitais. Porque se nós não tivéssemos colocado essas unidades para esse tipo de atendimento, esse atendimento estaria nas urgências. E nós estaríamos aí impactando e sobrecarregando as urgências. E no momento as urgências estão realmente, somente servindo aquelas pessoas que necessitam de complexidades maiores de atendimento. Então as pessoas com contato com sintomas mais leves, eles vão nas unidades básicas, eles são orientados. Se necessitarem de um hospital, de uma complexidade maior, eles são orientados a irem aos hospitais. Mas com essa medida nós desafogamos muito as nossas portas de urgência. As unidades básicas de saúde com atendimento exclusivo para síndrome gripal são Onésimo Pinto, localizada no bairro Jardim Centenário, ministro Costa Cavalcante no Inácio Barbosa, o BS José Machado de Souza no bairro Santos Dumont e o BS Geraldo Magela no Orlando Dantas. Para os casos mais graves, o município de Aracaju continua ofertando atendimento exclusivo 24 horas nos containers instalados nas áreas externas das unidades de pronto atendimento Fernando Franco e Nestor Piva.